Música Rapaz, eu tenho que comprar essa novidade da Wilma, rapaz, vou ligar pra ela Tá chamando Wilma, mulher, eu quero te fazer um convite Eu quero te chamar, rapaz, a gente vai pra piscina do Wilma, vamos tomar um banho Tomar um banho, pegar aquela marquinha, viu? Pronto, amanhã sem falta, viu? Amém, de nove horas lá, de frente do Wilma Tá, tchau Gente, já marca, já deu certo Eita danada, homem Será que eu escutei o que eu vi? Mariana convidando o Wilma pra ir tomar banho lá no Wilma Vou chamar o Romeu agora Essa vaga, ela tá entrando lá, tá quebrando tudo e as palmas Oxi Ô, Romeu Foi o que aí? Eita gota serena, eu vi Mariana agora ali fazendo uma ligação, viu? Pra tua namorada E foi pra Wilma? Vamos pra piscina amanhã de nove horas, filho da peste, homem Que piscina? A piscina do Wilma, homem Aquela que desce ali pra baixo Aí, ó, já tem um plano já, viu? O que, Diz? Ela disse que vai sair, vai chegar lá de nove horas Quando ela sair no portão aqui, eu boto atrás, vou segui-la Rapaz, eu também vou Tu vai? Vou sim Rapaz, tu fica aí, filho da peste Eu chamo tu logo cedo pra nós, viu? Rapaz, vai aí, que eu vou olhar a vaca aqui Fica olhando aí Oxi, Mariana, que memória de Wilma Rapaz, eu disse ela que nove horas vai pra estar aqui e ainda não chegou Danada, tu é atrasada, acho que Mariana até é braba comigo já Oxi, meu Deus do céu Opa, bom dia Opa, bom dia Tudo bom? É uma reserva de masculino Isso, isso, pode entrar Vou entrar, tô esperando a minha amiga vir Pronto Eita, não chegou Opa, tudo bom? Chega aqui Obrigada, viu? Nada Eita, hoje tá topando, é apenas aquela marrinha Tá, deu só quente, hein? Isso só tá ótimo Olha o que é seu protetor Eita, trouxe não E agora? Eu esqueci, ainda tô vendo Eita Mano, vai, né, tem que pegar uma vez Beleza, meu Deus do céu, de perto da piscina Vamos embora Oi, oi, oi Bom dia Pra onde? Bom dia A gente vai tomar um banhozinho de piscina aqui no Iuma Vinte reais cada um Puta, sério Não bate na conta do Marculino, homem? Marculino, o que? O fazendeiro? É aquele filho da peste mesmo, irmão, bora A ficha ele não tá aí Tá A ficha ele não tá aí Vai, vem, vem, devagar Você vem cá, a gente tá ali devagarzinho, isso Empurra aí, comigo Vai, para lá Valeu, irmão, uma beija boa, para não recar É ali, é bonzinho Eita, bota serena comigo Ela vai lá banho, velho Vamos descendo pra piscina Agora não vai embora não, porque o seu irmão toma aqui mais Não, 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 valeu Quer não, quer... Eita gota serena, Romeu, filho da peste Ela chegou lá Chegado na mesa agora, olha Me pede na piscina onde elas vão ficar Olha, sabe de uma coisa Vamos se separar, vice Ih, eu vou pra onde? Porque se nós dois chegar de uma vez Pode ser que o guarda tire onda, porra Eu vou pra onde? Tu vai ficar num canto bem longe Lá do outro lado, naquelas mesas Tu tá vendo? Tô, tô, tô Aí quando eu vou chegar nas meninas lá Vou fazer o lereado todinho Aí eu dou com a mão te chamando Dá mesmo, tá onde? Eu dou com a mão Eu te chamo, vice, vai Vou ficar só daqui Esperando o Marquinhos dar com a mão Pra eu ir A gota serena Tu tá aí, olha Eu tenho que arrumar um jeito De tomar banho sozinho Mas o Ilma e Mariana Não sei pra que peixe Eu fui trazer o meu Isso é um negócio da gota serena Onde o guarda tá ali Eu já sei o que eu vou fazer Ô senhor, ô senhor E aí rapaz Vai se espalhar Dá o que? Não deixa eu ter agonismo Deixa eu ver o que tá acontecendo Diga Oi, o peixe do Romeu Tá bagunçando Na piscina eu trouxe esse peixe Mas isso é pior que era embuchudo Não acredito nisso não Olha ele correndo em cima das teias Tá vendo não Ele tá bagunçando Não acredito não Vou pegar esse caba safado Bota ele pra fora da piscina Acho que vai dar certo Vamos lá na menina Eita, mas dá certo aqui Mesmo eram os meninos, né Marquinhos e Romeu Era Logo agora que eu tô namorando com o Romeu Isso ia dar certo, né Mas não vem, né A gente tem que aproveitar Nós vivemos sozinhas mesmo Já que eles não vieram Vamos tirar a roupa Porque o caba tá vagando Vai tirar a roupa Vamos tomar banho O sapatinho Só mais cheio O que é que me tá acabando? Oxi Ei, caba safado Foi o que? Foi o que? Eu recebi uma denúncia Que você tava correndo Em cima dessas teias Aí, rapaz Foi você Bora, bora Eita, gota, serena Oxi, eu vou chegar nelas agora Eu já sei o que é que eu vou dizer Mariana Ô, Fanda Ô, bora, pra fora Bora, rapaz Oi, Marquinhos Oi, Marquinhos Eu mesmo, minha filha Eita, dona Eita, gota, serena Tu tá aí doido Tu traz uma capa de revista Tu por aqui, Marquinhos Cadê o meu? Eu não te digo, Wilma Eu pelejei pra aquele filho da Pespinho Mas eu pra gente tomar banho de piscina Não acredito Não quis vir, não, rapaz Pelejei Eu digo, bora aqui Mas tá lá, dona Ele não quis vir, não Tá vendo, Mariana? Olha, dá pra terminar com ele Porque ele não quer dar uma brincadinha Pra vir pra tomar banho de piscina comigo Não quer vir Vai ver, não Tá, gente Ele não quer nada com tu, não É por isso que eu não quero namorado Como é queira, minha filha Olha, não brigue, não Que eu vou tomar conta das duas Chega, vamos tomar banho Tu é doido Chega, Mariana Desaparece? Não Eu não quero saber mais de nada Eu não quero saber de romer Eu não quero saber de me divertir Tá certa? Você tá certa, minha filha Enquanto ele não quer ficar com você Eu quero ficar logo É caro doido É caro doido Bora tomar banho Vamos Coisa boa Minha namorada tava dead